É nenhum presente e tanto, né, pro torcedor goiano. Aí a jogada aqui pelo setor direito, Wagner Diniz, caiu, é pênalti! No que ele colocou na frente, o Paulinho chegou atrasado na marcação e foi firme ali na marcação o senhor André Luiz Castro, hein? A gente vai ver em outro ângulo aí pra você. Colocou na frente, o Paulinho chegou por trás, aí Cacau, um beijo com você. Mais um ângulo aí pra você, ó. Olha, eu acho que o Paulinho se precipitou, né, chegou atrasado. O Wagner Diniz havia ganho à frente, por pouquinho que seja, mas pegou as pernas, pra mim o pênalti foi bem marcado. Tem a chance de defender o pênalti. Já do outro lado, o Schwenk, já autorizado pelo André Luiz Castro. Partiu o Schwenk, e na cobrança! Gol! O do Itumiara! E é do Schwenk, camisa número 14. E bateu bem o pênalti, hein? Aos 36 no primeiro tempo, o Márcio acertou o canto, mas não acertou a altura, alegria aí pra você. No torcedor do Itumiara, marcando presença aqui no Serra Dourada, bateu consciente, bateu no ângulo, aí não deu pro goleiro Márcio. Um para o Itumiara, zero Atlético. Indefensável, muito bem batido, né, no canto e fora do alcance do goleiro Márcio. Olha lá, perfeita a cobrança. A alegria do torcedor do Itumiara. O Atlético sai atrás aqui no placar aqui no Serra Dourada. O Itumiara vai... Aí vai lá pro escanteio a equipe do Atlético, o placar ainda segue de zero. Para o Atlético, o Itumiara. Cruzamento, toque de cabeça, botou na sobra, Marcão! Gol! O do Atlético! E foi do Marcão, camisa número 11. No cruzamento, houve ali o toque de cabeça, o Marcão tava esperto no lance, marcando aí o seu sexto gol na competição. Aí, já desperdiçou dois lances no início do segundo tempo, mas agora contou com a sorte. Aí o toque do Paulo Henrique, que entrou agora. A bola voltou no Chiquinho, o Marcão atento no lance. Mandou no canto esquerdo do Marcelo Piton. Aos 15 minutos do segundo tempo, o Atlético empata. Um para o Atlético, o Itumiara, Cacão. Não é o que eu tava dizendo? Que às vezes você se organiza e acaba tendo a oportunidade e faz o resultado. Obrigado.